D-Rex Washes D-Rex Washes Enjoy me Ainda não cresceu muito, né? Ele ainda é pequeno, imagina uma bolacha com nadadeira. É, ele é do tamanho de uma bolacha. Nossa, mordida de tubarão. Um tubarão mordeu a Mary e arrancou um pedaço do casco e da nadadeira traseira. Ah, LB, o que é isso aí dentro? Camarões e peixes. Olha lá, lá vão elas, estão nascendo. Que demais! Nossa, tchau tartarugas, podem ir pro mar. Tchau. Oi, Tim. LB? O que é isso? Uma tartaruga. Uma tartaruga? Onde você achou ela, cara? Ah, eu achei dentro do quintal, na piscina, no skimmer. No skimmer? Eu acho que ele quase se afogou. Caramba, teria sido horrível, mas ele parece bem. Acho que talvez só precise descansar e recuperar a energia e as forças. Mas não vamos ficar com ele por muito tempo, tá? Tá bom. Porque ele tem que ficar na natureza, é o melhor pra ele. Quero aprender um pouco mais sobre tartarugas. Quero. Porque eu conheço um lugar irado em Salt Padre Island, que é cheio de tartarugas marinhas. Uau. Eu sei que ela não é uma tartaruga marinha, é uma tartaruga doméstica. Mas podemos aprender muito mais sobre como cuidar delas lá. É. Tá bom. Caramba, você montou uma casinha pra ele aqui? Por que não pega o... Ele chama Tim? É. Tá bom. Coloca o Tim de volta lá, que nós vamos pra ilha, beleza? De volta pra água. De volta pra água. Ele começou a correr. Muito bem, chegamos no centro de resgate de tartarugas marinhas. O Sea Turtle Ink. Legal. Bora entrar pra ver as tartarugas. A Ariana é do Sea Turtle Ink. Ela tem comida aqui e vai te deixar alimentar as tartarugas. Que tal? Maravilha. Vamos lá. O que é essa tartaruga aqui? Aqui nós temos a Gabi. Gabi? A pequena Gabi está aqui porque ela ficou presa em um anzol. E nós conseguimos cuidar dela. Temos camarões, peixes e um pouco de lula aqui também. Nossa. Lula? Uau. Elas comem proteína todo dia de manhã. A Gabi quer mais comida também. Tem mais uma tartaruga nesse tanque. Essa aqui é a... A maior é a senhorita Shakira. A Shakira veio pra cá porque foi atingida por um barco. E quando isso aconteceu, o barco atingiu ela, entrou o ar e criou bolhas dentro do casco dela. Então agora ela tem dificuldades em mergulhar. E como vocês pensam nos nomes dela? Sempre que são resgatadas na praia, a pessoa que encontrar pode dar o nome. Geralmente são visitantes. Porque é muito raro um membro da equipe encontrar elas. E vocês sabem quantos anos a Shakira e a Gabi tem? E a Gabi? É muito difícil descobrir a idade exata das tartarugas. Nós fazemos uma estimativa com base no tamanho que ela tem. Então a Gabi deve ter entre 2 e 4 anos. E a Shakira deve ter entre 8 e 10. Então essas são a Gabi e a Shakira. Mas tem mais tartarugas aqui. Temos que alimentar o resto delas, né? Aqui temos a Mary Jack. Ela é uma tartaruga cabeçuda. Mary o quê? Não entendi. Mary Jack. Mary Jack. As pessoas acham que ela veio pra cá porque se chegar mais perto, dá pra ver que do lado direito do casco ela não tem um pedação. Do lado direito como pode ver. Olha isso. E isso foi uma mordida de tubarão. Mordida de tubarão? Isso mesmo. Um tubarão mordeu a Mary e arrancou um pedaço do casco dela e da nadadeira traseira. E mesmo levado uma mordida de tubarão, ela pode voltar pro oceano? Ela pode voltar, com certeza. Consegue dizer que tipo de tubarão mordeu ela? Bom, nós temos um palpite. Nós achamos que pode ter sido... Tubarão tigre. É, nós achamos que pode ter sido um tubarão tigre porque eles tem uma mandíbula bem forte que poderia quebrar o casco de uma tartaruga. Aqui temos a Ellison. A Ellison é uma tartaruga com uma nadadeira só. Ela tem só uma nadadeira na frente. A outra nadadeira foi arrancada por um predador. Acreditamos que pode ter sido um peixe grande ou um tubarão pequeno. O que é isso? É uma lula. Pode jogar. Ela fica muito animada quando ganha comida. Aqui diz prótese da Ellison. É um tipo de nadadeira artificial. Isso mesmo. É como uma nadadeira artificial. O que nós fazemos é prender nela e aquela barbatana que tem ali em cima age como um leme pra ela conseguir se locomover melhor. Como se fosse o leme de uma canoa. O que nós fazemos com o Jerry e com todas as tartarugas residentes é treinamento de alto. E nunca fazemos isso com uma tartaruga selvagem. E resumindo, nesse treinamento eu coloco essa haste aqui na água. E elas tem que vir até aqui e encostar na haste. Oh oh, ele tá tipo... Espera, espera... Deixa eu pensar... Mais um pouquinho... Tô pensando... E... Encostou. Olha só, encostou. Bom garoto. E o que esse clique faz? O clique é o som que mostra que ele se comportou da maneira correta. Uh oh. O Jerry tá perdendo interesse. Ele tá tipo... Quero olhar pela janela. É, isso mesmo. Uma das coisas que vocês fazem aqui é ajudar elas a botarem os ovos. E fazer um ninho pra irem pro mar. Exatamente. Todos os dias nós saímos em patrulha. São quatro pessoas que vão procurar por fêmeas. Eles procuram por fêmeas que saem da água que estão botando ou pelos rastros delas. Nós seguimos esses rastros até o ninho. Pegamos os ovos e os levamos a um local seguro e isolado. Esse carinha se chama Steve. Eu o encontrei depois da patrulha. O Steve está com o casta amassado e como podem ver, a mandíbula está quebrada e ele não tem um olho. Esperamos que quando crescer ele fique bem o bastante para voltar ao mar. Pra que a gente o solte. O Steve ainda não cresceu muito. Ele ainda é pequeno. Imagina uma bolacha com nadadeiras. Ele é do tamanho de uma bolacha. Muito bem, LB. Esse é o Brian. O Brian vai nos levar pra ver uma tartaruga que teve que fazer uma cirurgia. E ainda tá se recuperando, tá bom? Vamos lá pra trás dar remédio pra ela. Colocamos mel em todas as tartarugas com ferimentos leves. E esse mel é do Texas, inclusive. Não, é só embalagem. A gente usa um mel muito chique que vem lá da Nova Zelândia. Mel de uso médico. Mel de uso médico. É repleto de vitaminas e minerais. É antibiótico. Vamos passar bastante mel com muito cuidado na ferida e vamos espalhar. Essa é a Carolina. Ela é uma linda subadulta que nós resgatamos. E o que significa subadulta? Quantos anos vocês estimam que ela tem? Estimamos que uns 15 anos. 15 anos? E no mundo das tartarugas, ela ainda é uma adolescente. Vamos deixá-la segurando por um mês antes de soltar ela de novo. Muito bem, LB. Estamos na loja de lembrancinhas. Olha as tartarugas deles. Acho que eu tô vendo a Allison aqui. Lembra? A tartaruga lá fora que tinha uma prótese de nadadeira nas costas. Eu lembro. Pode tirar isso. Quer levar a Allison? Quero. Tá bom. Legal. Vamos lá. Bom, LB. Estamos na praia pra procurar os ninhos das tartarugas. Legal. Onde ficam os ovos. Olha, LB. Aqui estão os ninhos das tartarugas. Eu acho que esses são os três ninhos restantes com ovos de tartaruga. Eles estão enterrados ali na areia. Bom, o que nós vamos fazer é voltar quando estiver escuro pra esperar elas nascerem bem cedinho e irem pro mar. O que mais? Legal. Só temos que esperar. Nossa, LB. Foi uma longa espera. Foi. Mas finalmente tá na hora de chocarem. Vamos ver elas nascendo e irem pro mar. Olha lá. Estão nascendo. Tchau. 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 Tchau, tartarugas. Vamos pro mar. Tchau. 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 Fugindo pelo parque, vagando pela noite Todos querem festejar e o Natal comemorar Vamos nos preparar, os dinos vão chegar Nossa aventura de Natal vai ser de arrepiar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Enquanto decorava e o parque enfeitava O Triceratops apareceu e roubou o meu chapéu Os dinos comemoram e o Natal celebram Mas se não ganham presentes, não ficam tão contentes Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos lá O Natal com os dinossauros, vamos festejar Tiranossauro, Velociraptor, guardas, vamos festejar Tiranossauro? Olha esse grandalhão Eu sou a guarda florestal Maze E cuidar de dinossauros em um santuário mega secreto de dinossauros Não é problema pra mim Não é, garotão? Então, deixa que eu cuido do seu pudor bonitinho Ou do seu hotvary bravo e feroz enquanto você viaja Ou, ou, o quê? Que tal uma pauzinha, hein? Ok E, corta Sou eu que corto? O que é que corta? Tá indo bem, garota? Não me chama de garota Entendido Quer uma água? Pitachi? Tenho que manter o talento feliz, não é mesmo? Eu passo Mas agradeço a ajuda de vocês dois Qualquer coisa é por uma amiga guarda florestal E quando a gente terminar, vamos ganhar o nosso distintivo De conquista mestre do cinema Muito bem, pessoal De volta pro começo O que isso significa? Eu não sei Ouvi um filme uma vez Acho que significa que vamos recomeçar E quando estiver pronta Eu quero ouvir o seu slogan Todo cão tá em boas mãos com a Maze Todo cão tá em boas mãos com a Maze Todo cão tá em boas mãos com a Maze Todo cão tá em boas mãos com a Maze Ação! Todo pão tá com uma mão e uma maionese Agora eu falo corta, né? O que tão fazendo? Gravando comercial pro negócio de cuidadora de cãs da Maze Hotel de vira-latas da Maze Todo focinho é bem-vindo Esse é o slogan? Caso estivesse se perguntando Entendi Outros animais têm focinho também Não só os cães E se alguém aparecer com um guaxinim Tem razão Tá bom E que tal? Todo focinho é bem-vindo Menos o dos guaxinins Melhor? Por que não gravamos mais uma vez Guarda Forrestal Maze? Claro Mas dessa vez Vou colocar meu boné da sorte Vai me ajudar a lembrar das falas É... Max Sabe o que acontece Quando os cegossauros Comem muito daquela planta roxinha? Ah É só mais uma cena Ele vai ficar bem Uhum E... Ação! Todo cão tá em boas mãos com a Maze É isso que acontece Fui direto pra minha garganta Guardas Florestais, por favor Se dirigam ao Quartel General Isso não é um treino Um ovo está prestes a rachar Gente, vamos fazer uma pausinha pros comerciais É! É! Eu tô tão animada com os filhotes de dinossauro Que eu quero gritar Mas eu não vou gritar Porque paleontólogas sérias Com certeza não gritam Que nome vamos dar pra ele? Pensei em pescoço Se for um brachiosauro, é claro Mas pode ser qualquer coisa É Todo mundo congela Acho que tá funcionando Agora não, mãe Se a gente chegar no dinossauro Podemos usar o raio congelador pra parar ele A gente já pode se mexer? Eu tô ficando muito bom nisso Sim Corre! A gente já pode se mexer A gente já pode se mexer A gente já pode se mexer Agora não, Escher! Vem, vem, vem! Entra, entra, entra! Ele tá chegando, corre! Corre! Ah, acho que você sabe menos dessa coisa. É, é. Ah, tinha alguma corrida em grupo que eu não fiquei sabendo? Bom, mas isso é bom pra vocês. Se exercitar, é muito importante. Agora que chegaram, respirem um pouco e vamos dar aos nossos filhotes o mais tranquilo nascimento possível. Venham. Uau! Vocês têm mais sugestões de nomes? Angela, se for menina. Eu sempre achei Petúnia bonita. E da Goberto, se for menina. Lasanha! Que foi? Tô com fome. Brachiosauro! É um bebê verdinho! Oh, olha essa barriguinha de açúcar. Que foi? Minha mãe me chamava assim. Hã? Que lindo! Vocês não estavam correndo em grupo, não é? Quer dizer, tecnicamente, eles estavam. Não tô entendendo. Eu usei o raio congelador, congelei o tiranossauro e mandei ele de volta pro parque. Eu tô ficando cansada desse cara. Olá de novo, guardas florestais. Enquanto se distraíam com o nascimento, eu invadi o sistema da fazenda. Ai, caramba. E desliguei a cerca do tiranossauro mais uma vez. O que você quer, mestre dos dinossauros? Ah, nada de mais. Só um dos seus olhos. Isso nunca vai acontecer. Eu mando embora aquele tiranossauro em troca de um ovo. E eu acho que é uma troca justa. Como te entregamos um ovo? É simples. Usem a dinotransportadora para enviar o ovo da sua cabana para mim. A dinotransportadora. Podem deixar comigo. Não foi tão difícil, não foi? Compra sua parte do acordo. Hum, eu não sei por que você acharia que um gênio do mal agiria de uma maneira justa. Mas hoje eu estou de bom humor, tá? Então toma aí, ó. Toma. Então, cadê meu ovo? Já era para estar aqui. Santa surpresosaura. Tá legal. O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu usei a dinotransportadora em vez da dinotransportadora. Depois só reverti o canal. Então o seu ovo de dinossauro nunca saiu daqui. Parece que alguém merece o distintivo de líder dos dispositivos. Ai, isso não é justo. Vocês não agiram de acordo com o combinado. Que pena, mestre dos dinossauros. Eu vou pegar o meu ovo logo mais. Vocês vão pagar por esse desrespeito. Eu sou a guarda florestal Maze. E cuidar de dinossauros em um santuário mega secreto de dinossauros não é problema pra mim. Todo cão está em boas mãos com a Maze. Todo focinho é bem-vindo. Menos os de guaxinins. Ah, qual é? Não posso levar todo o crédito. Essa foi uma colaboração criativa com o guarda florestal Asher e com o guarda florestal Max. Que mereceram os distintivos de conquista dos guardas florestais de mestres do cinema. Você não vai deixar a gente se o seu empreendimento for um sucesso, né? O quê? Não! Eu amo demais aventuras pra deixar a fazida T-Rex. Fora que acho que não posso usar o raio congelante em cachorros. Você, por outro lado, é bom se comportar direitinho. Muito bem, LB. Nós vamos subir esses morros aqui numa caça aos ovos de Páscoa. Que legal! Legal. Você quer usar o balde do Homem-Aranha ou o balde do Batman pra guardar os seus ovos? Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Beleza. Eu fico com o do Batman. Vamos ver quanto ovo a gente acha. Vamos lá! Achei o primeiro ovo. Que legal! É um ovo verde. O que tem dentro? Que legal! É da Patrulha Canina, né? Não é um pacote surpresa. É um boneco do Rubble. Quer abrir agora? Beleza! Prontinho. É o Rubble. Olha só. Coloca no balde e procura outros ovos. Beleza? Legal! É um ovo azul. Nossa, esse é bem maior do que o outro, não é? Aham. Vamos abrir. Isso. Pronto. Ai, que demais! Essa é uma cabecinha dos Vingadores. Ele tem uma molinha. Olha. Hum, acho que eu acabei quebrando. Você encaixa a mola aqui, coloca ele na mesa, empurra ele pra baixo pra ventosa crudar e aí... Hum, ele pula! Ah, olha só. Achei um. Achei um ovo vermelho do Homem-Aranha. Vamos ver o que tem dentro. Ah, é doce! É mesmo! Hum, eu acho que é um azedinho. Quer dividir comigo? Deixa eu ver o outro. Ah, é bala de goma. E esse aqui é o azedinho. Os dois são do Homem-Aranha. Qual você vai querer? Ah, vou querer o azedinho. Azedinho? Pronto. A gente vai se encher de açúcar. Hum, hum, hum. Bom pra caramba. Vamos procurar mais ovos, LB? Vamos. Vamos lá. Nossa, dá uma olhada nesse ovão verde. Legal. Que legal. Esse você tem que abrir sozinho. Vai lá. Prontinho. Que demais! O que é isso? É um... É... É cabeça de cocô? O que é cabeça de cocô? Eu acho que é um jogo. É um jogo? Tá bom, vamos abrir. Quero ver como se joga esse cabeça de cocô. Olha só. Tem uns montinhos de cocô aqui. Que legal. Eu acho que é tipo um capacete. Isso, pronto. Tem que amarrar no queixo bem direitinho. Ficou legal, hein? Eu acho que é pro cocô não cair. Tá parecendo um daqueles pilotos de avião, sabe? De antigamente. Muito bacana. Pronto. Agora eu jogo o cocô na sua cabeça. E aqui tem uns pontos. Aqui é 200, 50, o resto é 50. Vamos lá. Pronto. Ah, é cá. Que nojo. Ai, errei. O cocô caiu no mato. Ah, ele não tá... Tá descendo. Olha só, o cocô rolou. Tá pronto? Ai, eu não sei jogar cocô. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Eca, cabeça de cocô. Deixa que eu pego o que caiu. Cocô. Pronto, achei. Tá ok. Quer jogar em mim agora? Quero jogar cocô em você. Pronto. Beleza, beleza. Minha vez. Eu tô pronto pro seu cocô. Manda ver. Esse também desceu um ovo. Acertou? Nossa, eu acho que acertou um de 200 agora. É, é sim. Ups. Esse também. Quase caí. Meu Deus do céu. Foi muito longe. Ah, foi forte demais. Nossa, você quase deixou passar esse ovo de prata. Pode abrir. É um bonequinho de silicone. Bonequinho de silicone das tartarugas ninja. Olha que legal. Espreme bastante pra ver. Deixa eu ver se ele gruda na ovo. Beleza. Ah, não. Ah, ele grudou no barro. Ele gruda na natureza. Olha só, eu achei mais um ovo aqui. Esse aqui é azul claro. É alguma coisa de Operação Big Hero. Aqui tem um laço. E... Olha só. É tipo uma bolsa pra você guardar dinheiro. Seu documento, sei lá. Então, aqui tem o Hero Amada e o Baymax. Ei, olha só. Tem outro ovo do Homem-Aranha aqui. Que legal. E tem mais um ovão amarelo. Vamos abrir o do Homem-Aranha primeiro. Não sei o que é isso. Acho que é bala soft. É uma bala. E ela veio com um anelzinho pra você colocar no dedo. Certo. Agora vamos ver o que tem nesse ovão gigante aqui. Não tá querendo abrir. Ai, abriu. Que legal. Um pacote surpresa da Matchbox. Prontinho. Nossa, olha só. É um tanque. Olha que tanque legal, cara. Muito bacana. Eu adoro o tanque. É bem legal. Tem até rodinha. Adorei a surpresa. Certo. Mais ovos. Nossa, eu vou dar uma volta no mundo inteiro com esse açúcar todo. Nossa, esse aí é até meio transparente, né? Vamos ver o que é. Opa. Parece uma caixa surpresa dos Minions. O que é isso? Mega Blocks? Certo. Vamos montar o Minion rapidinho. Olha só. É um Minion das cavernas, feito de Mega Blocks. Você sabe o nome dele? Eu também não sei. Acho que é Stuart. Pessoal lá em casa, se vocês souberem, pode falar nos comentários. Nossa, olha esse ovo. É um ovo dourado. E tem esse meio transparente, verde água ou azul claro. Esse aqui tem doce. Vamos guardar pra depois. Não sei. O que será que tem desse? Nossa, Star Wars. O Despertar da Força. Parece que é uma plaqueta dessas de pôr no pescoço. Quem é esse aí? Você viu o filme? Beleza? Quer colocar no pescoço? Tá bom. Vamos colocar. Valeu. Beleza. Agora você tem uma plaqueta. Vamos ver se tem mais ovos por aqui. Olha lá. Um ovo amarelo. Beleza, ele é transparente. Então dá pra ver. É do Divertidamente. Quem é? Ah, é o medo. E o lançador do Homem-Aranha. Por que colocar os dois juntos? Será que você tem medo de aranha? Não, atira. Ah, não. Tá descendo a montanha. Nossa, olha o tamanho desse ovo rosa. Que loucura. Eu acho que é uma caneta. Tá escrito Blá do lado. Deixa eu ver. Será que ela fala? Olha. Blá, 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 blá. É uma caneta que fala blá, blá, blá e solta pum. Beleza. Deixa eu ver esse ovo do Homem-Aranha agora. Obrigado. Ok, que legal, Skittles. Mais doce. Você ganhou bastante açúcar hoje, hein? Beleza, hein? Blá, blá, blá. Eu acho que eu vi um ovo gigantesco ali pra você. Bem ali. Caramba, esse ovo é gigante. Nossa, é muito gigante. Esse mesmo. Eu vou ter que girar. Consegui. Deixa eu ver onde ele abriu. Nossa. Nossa, que legal. É um Tiranossauro Rex. Demais. E tem uma tartaruga ninja também. E tem outro bonequinho daqueles de mola. Uma borracha de montar do Bob Esponja. E um boneco do Tiranossauro Rex do Jurassic World. Vamos abrir esses pacotes? Beleza. Dentro do pacote surpresa do Bob Esponja tinha uma sand de bochechas e tinha um Patrick. Eu sou o Patrick e eu quero um sorvete. Daí tinha uma outra cabecinha dessas de mola que a gente aperta pra pular das tartarugas ninja. Espera aí, que dessa vez eu errei. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Ai, não tô conseguindo. Hum, tá difícil. Já sei. Pera aí. Pronto. Ai, pera aí. É só dar uma apertadinha aqui. Atenção. Ai, 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 ai. Hum, quase. Ai, droga. Esquece. E daí tinha esse Tiranossauro Rex. Ele mexe o rabo e a boca, viu? Eu vou devorar o Patrick. Não, eu não quero virar comida de dinossauro. Então o Tiranossauro Rex vai comer o guarda florestal LB. Ah, 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 ah. Oi, guarda florestal Zoe. Ah, olá. Terra chamando Zoe. Ah, 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 ah. Nossa, foi mal, você me assustou. Eu tava lendo uma teoria sobre a existência de um mini Tiranossauro voador. Mas é muito difícil de pegar. É muito mais rápido que um Tiranossauro. Tiranossauro normal, por conta das asas e do tamanho menor. Hum, legal. Queria que fosse verdade. E é, só não conseguiram pegar. Mas enfim, te conto mais teorias depois da nossa contagem. Temos que garantir que os nossos dinossauros estão aqui antes de termos novos, né? Tá bom. Hum. Você contou seis Dimetrodonte, certo? É, os seis estavam lá. Tá bom. O que aconteceu? Tem alguma coisa estranha saindo do chão. É uma garra. Caramba, quem perdeu uma unha? Hum. Tem uma aparência peculiar. Eu não quero quebrar ela. Pode pegar o nosso kit pra fósseis. Eu fico aqui de olho nela, sabe? Caso tenha algum agente secretossauro espionando a gente. Que agente secretossauro? Eles podem estar ouvindo. Te conto depois. Tá legal. Kit pra fósseis. Ahá! Kit pra fósseis. Eu devia ser detetive. Chamando o guarda florestal Naomi. Pode trazer o detector de fósseis também? Quero ver se tem mais fósseis por aqui. Tá bom. Claro. Mas quando vamos terminar a contagem? Ah, é. Eu sei. A gente já vai continuar. Entendido. Tá legal. Essa é uma unha. Grande. Ai, foi mal. Você me assustou de novo. Eu achei que fosse um dos agentes secretossauros tentando pegar o nosso tesouro. Eles pegam qualquer descoberta que alguém fizer e pegam só pra eles. Por isso que temos que tirar logo essa garra do chão. Trouxe o kit para fósseis. Legal. Hora de operar. Martelo. Picador. Que barulho é esse? É o detector de fósseis. Ah. Tá bom, pincel. Eu nunca vi um caso igual a esse. Mas o que é? É cedo pra dizer. Tá legal. Estamos quase lá. Aqui, rápido. Pincela o pó de cima. Vai. Tá. O que é isso? É uma unha. Uau. Essa deixa as unhas da minha tia Gigi no chinelo. Precisa de uma manicure das boas, minha amiga. Não parece ser de nenhum dos nossos dinossauros. Deve ser do mini-tiranossauro voador. Eu aposto que ele estava aqui. Tem certeza. Melhor a gente olhar o guia de dinossauros. Eu ouvi o som estranho mais cedo. O que mais pode ser? E a garra estava apontando naquela direção. Se a gente for lá, vamos encontrar mais fósseis. Talvez a gente até encontre uma pena da asa dele. Tá bom. A gente pode fazer isso um pouco e depois terminamos a contagem. É, tá. Claro, claro. Vamos. Espera por mim. Foi mal, mas isso parece uma pegada. De que tipo de dinossauro? Na verdade, eu acho que é uma pegada de humano. De um humano? Deve ser um dos agentes secretossauros. Eles estão tentando encontrar o mini-tiranossauro voador antes de mim. É... Zoe, parece muito com a sua pegada. Minha? Pode ser. Ou eles querem que a gente pense isso. Você ouviu isso? Pode ter sido um dinossauro. Guarda florestal Zoe. É, tem razão. Vamos terminar a contagem. É, isso, claro. Tá legal. Você tá certa. Tá bom. Vamos. A menos. E se você terminar a contagem e eu continuar seguindo essa trilha, sabe? Só caso tenham estranhos no parque plantando essas pistas. Isso. Legal. Ótimo. Mas eu tenho o quê? Esse é o plano, então. Nos encontramos no acampamento. Toma. Fica com isso pra segurança. Tá? Legal. Tá bom. Vamos lá. Ah, muito bem. Eu sei que tem algo aqui. Eu sei que tem. Ai. Tá legal. Quase lá. Dá licença. E... Bingo. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Um dente de dinossauro? O tamanho é estranho para um mini-tiranossauro voador. Talvez seja parte de outra dinoconspiração. Certo. Ok. O que foi isso? Opa. Oi, bicuda. Ah. Deve ser um dente de tricerátopo, já que... Vocês perdem dentes. Meus parabéns. Aproveite as moedas da fada dos dentes. Contagem finalizada. E você é muito fofo, Brachiosaurinho. Vou desenhar você. Chamando o guarda florestal Zoe. Eu terminei a contagem. Tô voltando pro acampamento. Entendido. Você arrasa. Nos vemos logo. O que é isso? Um mini-tiranossauro voador? Eu sabia! Aqueles agentes secretossauros estiveram por aqui. Aposto que estão só zombando de mim. Pois eles vão ver. Porque eu vou encontrar primeiro. Um osso longo assim? Deve ser parte da asa. Vamos examinar e ver a que dinossauro pertence. Eu tenho que ir. Ai, qual é? Por que tinha que prender aí? Ah. Qual é? Eu devolvo aquele papel. Eu devia saber que o Bisteca estava envolvido nisso. Ele já está tentando proteger os parentes tiranossauros. Guarda florestal Naomi. Tá na escuta. Eu tô num código Bisteca aqui e o meu pé tá preso. Socorro! O tiranossauro tá chegando e não consigo me mexer. Me ajuda! Entendido. Eu tô a caminho. Ai, caramba. Eu não devia ter usado eles. A minha dinotransportadora! Segurança primeiro. Vamos, Tidino, transportar! Ela é grande demais pra mim. Não consigo fazer isso sozinha. Agarra! Rápido! Consegui! Vamos fazer isso juntas. Vem! Vamos! Tá pronta? Vamos lá! Nossa, Bisteca! Tá precisando de uma escova de dentes ou uma pastilha? E eu preciso parar de pensar tanto nessas conspirações. Me desculpa. Eu me deixei levar e nos meti em uma rascada. E ainda te deixei pra fazer a contagem sozinha. Tá tudo bem. O que importa é que achamos fósseis incríveis. Vamos escanear com o mega raiossauro? Vamos! Achei que nunca fosse perguntar. Muito bem. Vamos lá. A verdade. Galho envelhecido de cicômoro. Um galho de árvore? Poxa vida, não é um osso de dinossauro. Bom, aquilo eu sei que é uma unha. Eu reconheço a quilômetros de distância. Ótimo. Garra de triceratopo. Uau! Pobre Bicudo. O dia dele tá bem ruim. Mas espera, tem que ter um mistério aqui. Eu encontrei esse desenho de um tiranossauro voador no meio das pedras. Sinto muito por te decepcionar, mas fui eu que desenhei isso. Eu tenho feito muitos desenhos ultimamente. Olha! Mas, mas, mas as asas... É uma montanha. Ah! Poxa, eu errei de novo. Diário de missão 613. Nunca se deixe distrair com uma teoria. Pode esquecer o que é importante. Bom, eu ainda acredito no mini tiranossauro voador. Acredita? Sim. O que mais diz no livro? Tá bom. Ok. Você sabia que existe um raptor vegetariano? O que? Eu tenho que ver isso. E as sereias evoluíram a partir de megalodontes. Reza a lenda que se você encontrar um... Mundo Dino. Muito bem, guarda LB. Chegamos ao Mundo Dino. Uau! Aqui a gente vai ver como os dinossauros são grandes. Vamos lá. Olha só. Aqui é o lugar do parque que tem os dinossauros animatrônicos. Olha só esse estegossauro. Uhum. Bem legal, né? O que tem aqui? Uhum. Ah, se liga nesse aqui. Olha, os olhos deles se mexem. Uau! É um parassaurolofo animatrônico bem legal, não é? É. Parece uma família inteira de parassaurolofos. Ali é a mamãe com os bebezinhos. Que legal, né? Uau! Olha essa paisagem. Que beleza. Olha só, o Velociraptor. Nossa. É, não é muito grande, né? Não. Mas aposto que devoraria a gente, né? Tem dois Velociraptors. E ali? É um iguanodente? Isso. Um iguanodente? Chamei de iguanodente. Uau! Olha lá, LB. Um amargasauro. Que dinossauro animatrônico bacana, hein? Você não acha? Uhum. O olho dele parece muito real, não parece? Verdade. Nossa, que legal. Parece que ele vai vir até aqui e morder a gente. É. Que nem um antropólogo, né? Não, antropólogos não mordem. É. Um antropólogo é aquela pessoa que estuda... Nossa. Cara, dá uma olhada. É um T-Rex. É um T-Rex daqueles, cara. E quem é esse? Um Pterodáctilo. Um Pterodáctilo. E... Um Triceratops. Acertou, cara. Aí, se liga nas patinhas do T-Rex ali. Acho que ele tá bravo, hein? Vamos sair daqui antes que ele venha atrás da gente. Ai! Ah, nossa. Olha só. Tem um lago. Uau. Show. Será que tem algum peixe aí? Ali. Dá pra alimentar os crocodilos? Crocodilos? É, tem mesmo crocodilo. Beleza. Eu dou primeiro. Olha aqui. Comida de peixe. Tá. Joga um pouco aí. Eu acho que eles estão com fome. Peixinhos. Ah, eles estão com fome. Não joga tudo de uma vez. Ah, eles estão malucos. Caramba, LB. Caiu. Aí, espera. É um T-Rex. Corre. Ah, peraí. Olha só, amigão. Esse é um... Alossauro. É, um alossauro, cara. São muito irados e também são enormes. Será que iam caber no nosso parque? Ian, o que aconteceu com a sua perna? Ah, eu já ia te contar mesmo. Foi assim. Eu acabei encostando numa era venenosa no caminho pra cá, amigão. Foi isso. Mas olha só o que eu achei ali na lojinha. Curativo. Curativos. É isso aí. Opa, eu vou por outro agora. Eras venenosas costam demais. Lembrei de uma coisa. Tem uma surpresa escondida pra você aqui no parque, amigão. Ah, eu tenho uma pra você também. Sério? Legal. Como vou encontrar ela? Ué, é só você começar a procurar. Ah, tá bom. Eu ia dar uma pista pra te ajudar. Já vimos o alossauro. Vamos ver os outros dinossauros e achar as nossas surpresas. Eu chego primeiro. Aí, você sabe que dinossauro é esse? É um iguanodonte. Cara, você entende de dinossauros, hein? Claro. E você sabia que esse foi o segundo dinossauro a ganhar o nome? Não. Foi um dos primeiros que foram encontrados. Falando em encontrar coisas, cadê a minha pista, hein? Ah, quer dizer a pista pra onde eu escondi a sua surpresa? Isso. O dinossauro. Perto do qual eu escondi a sua surpresa, gostava muito de comer feijão. Feijão? É, feijão. Beleza. Você sabe quem é esse, não sabe? Esse giracoçalde. Isso. Sabia que esse cara conseguia correr a mais de 32 quilômetros por hora? Era muito rápido. Vivia em bandos que nem esse bando aqui, sabe? Então me fala a minha pista. Tá perto da girafa. Da girafa? Não tem girafa nesse parque de dinossauros. Que tipo de pista é essa? Girafa? Estegossauro. Estegossauro. Isso aí. Bom, temos que ter esses, não acha? Acho. Ah, com certeza temos que ter um estegossauro no parque. Aí. Sabia que o estegossauro tem o cérebro do tamanho de uma bola de golfe? É bem pequeno, né? Bom, eu acho que o do T-Rex é do tamanho de uma noz, menor ainda. E aí, vamos apostar uma corrida? Anda logo, guarda florestal, Aaron. Nossa, guarda LB, olha isso, cara. Quem que você achou aí? É um ultrassauro. Um ultrassauro. Ele ia gostar de morar no nosso parque, não ia? Vamos tentar achar mais desses. Vamos lá. Tá bom. Esse é um... É um espinossauro. Um espinossauro, isso. Eles são enormes, não são? São... Seriam meio grandes para o parque. Ah, olha, eles viviam na África. Se desse para voltar no tempo para a África, seria um problema. Falando em África, eu ainda estou tentando saber onde é que tem uma girafa. É... E eu estou tentando descobrir que dinossauro comia feijão. Feijão? Eu sabia que não ia adivinhar tão fácil assim. Uh, olha lá. É um dilofossauro. Ah, olha só. É outro dilofossauro. Ele é igual àquele outro que você viu, não é? Ah, que carinha assustador. Ah, agora eu te pego, hein? Olha só esse bicho, cara. Ele vai vir aqui e te morder. É um triptossauro. É um triptossauro? Isso. Carinha de fome, hein? Nunca tinha visto um triptossauro, mas não quero ele no nosso parque, beleza? Só ia comer, comei, comei. E cheguei primeiro de novo. Beleza, e esse aqui? Saltossauro. Saltossauro? É um dinossauro bem amigável. Até aquele bem grandão. Ah, ele vivia na Argentina. Você sabe onde fica? Não. Fica na América do Sul. Não dá pra voltar no tempo pra América do Sul. Não dá. Ah, mas se formos lá hoje, podemos aprender tango. Sabe o que é tango? É uma dança, entendeu? Não sei bem isso. Ah, chega. Para. Ah, olha só. Tá quase na hora da escavação. Tá pronto pra ir lá e mostrar suas habilidades de escavação? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, guarda florestal LB. Aqui é a escavação de fósseis. Demais. Pronto, consegui bastante. Muito bem, guarda florestal LB. O que conseguiu na escavação de fósseis? Consegui tudo isso aqui. Ah, que legal. Parece dentes de tubarão, um verme e um caracol. Acho que não é nada disso, né? Ah, beleza. Acho que ainda tem mais dinossauros por aí. Vamos ver o que a gente encontra. Opa, opa, peraí. Tem uma placa aqui. Triceratops. É, essa foi moleza. A gente pode levar um desses para o nosso parque, porque já tinha no antigo, não tinha? Mas eu não sabia que esse foi um dos últimos dinossauros a serem extintos. Você sabia? Podemos levar um bando para o novo parque, né? Muito legal. Beleza, vamos lá. Ah, para, 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 para. Olha só, esse é um C-ceratossauro. Não sei pronunciar isso direito, mas é o único carnívoro com chifre. Acho que ele cabe no nosso parque de dinossauros, não é? Cabe. Beleza. Esse é grandão, hein? Quem é? Pachycefalossauro. Pachycefalossauro. Nossa, é um dinossauro enorme com uma espécie de cabeça blindada. Dizem que esse cara aí lutava com a cabeça. Quer tentar uma luta de cabeça? Quero. Ai, essa doeu. Esse negócio é bem pior do que eu pensava. Eu, hein? Ah, quem é esse aí? É um Mini-Me. Mini-Me? Não, acho que é um Mini e não um Mini-Me. Mini-Me. Aí, eles viviam na Austrália. Acho que não vai rolar buscar eles lá, né? Não estou a fim de ir para a Austrália agora. Vou ganhar de você de novo. Olha só esse grandão aqui. Esse é um... Silvassauro. Um Silvassauro, é. Beleza, legal. Está escrito que acharam um fóssil incompleto numa pastagem do Kansas. Sorte que não encontraram ele numa torta do Kansas. Maravilha. Acho que a gente nunca viu esse carinha aí, né? Esse é um... Parece um Pokémon. É bem parecido com um Pokémon, né? É. Acho que se inspiraram neles. Diz que é um Stigmolok. Mas eles só encontraram a parte de trás de um crânio. Olha! Velociraptor. Velociraptor. Não são muito grandes, né? Não. Não. Sabe por quê? Porque esses aqui são da Ásia. Os que a gente tem no parque são Utahraptors. É. De Utah. Utah. É isso, a tá. Não. Não é a tá. É Utah. É a tá. E aí tá o maior de todos. Saca só. Tirex. Um T-Rex. Como costumamos chamar. Tem vários dele no nosso parque, né? São todos tiranossauros. Sabia que os braços deles são tão curtos que não conseguem nem encostar o queixo? Seria horrível se encostassem numa era que nem eu, né? Iam ficar... Não consigo encostar meu queixo. Beleza, guarda LB. Agora vamos na mina de pedras preciosas. Esse saco aí tem... Ah, como eu posso chamar isso aí? É tipo uma lama. Acho que aqui é um bom lugar. Vamos tentar aqui. Pode ser? Beleza, vamos lá. Mergulha na água pra ver o que encontra. Tá bom. Nossa, uau. Olha só quantas pedras tem aí. É muita pedra. Nossa, olha essa aí. É um pedaço de quartzo. Uau. Nossa, que legal. Eu acho que é um diamante. Ah, acho que não é um diamante, cara. Achou mais? Ah, nossa, olha só. Nossa, conseguiu bastante coisa, hein? Acho que isso aqui é uma obsidiana, né? Obsidiana. Aqui é uma pirita, olha. É ouro de tolo. Acho que você foi muito bem, amigão. É. Agora vamos voltar pra... Ver se a gente acha mais dinossauros lá. Boa. Beleza. Ganhei de novo. Que dinossauro é esse aqui, hein? Um Gastônia. É mesmo, um Gastônia. Tem a ver com a sua pista. Eu lembro que você disse que a surpresa tava perto de um dinossauro que comia um monte de feijão. Exatamente. Esse dino é o Gastônia. Aham, se liga. Gastônia. Tá, tem uma surpresa escondida por aqui em algum lugar. Então dá uma boa procurada aqui por perto. Peraí, o que é isso? Opa, você já achou, é? Achei. Então pega aí, vai. Caramba, são dois ovos surpresa. Que máximo, cara. Abre depois que a gente olhar o resto dos dinossauros. Tá bom. Tudo bem? Olha, esse é um... Brachiosauro. Um Brachiosauro, isso. Sabia que essa era uma das maiores criaturas terrestres de todo o planeta? Legal. Tinha um pescoço longo pra valer. Lembra até uma... girafa. Sério? A pista. Você tinha dito que a minha surpresa tava na girafa. Então é aqui? Aqui mesmo? Beleza. Onde você escondeu, hein? Tá ali. Já achei. Nossa, um fóssil de dinossauro. Legal, valeu, cara. Vamos voltar e ver as surpresas. Beleza, guarda LB. Já voltamos pra sede e você quer abrir seus ovos primeiro? Beleza, então manda ver. Vamos ver? Olha, acho que é de montar. Deve ser um dinossauro, porque tava num ovo de dinossauro. Que dinossauro você acha que é? Não sei, acho que é... Olha só, vamos tentar montar pra descobrir, tá? Boa, você já montou, cara? Já. Ah, acho que eu sei que dinossauro é esse, você sabe? Sei, começa com A. Ah, não fala ainda. Vamos ver se nossos espectadores vão acertar nos comentários. Ótimo. Tá, o que mais nós temos aqui? Tem outro ovo de dino. Ou abre isso aqui primeiro? Abre. Vamos ver. O que é isso aqui, cara? Diz que é um fóssil de dinossauro. Ah, nossa. Olha, cara, se liga nessas partes do fóssil. Uau. Certo, mãos à obra. Legal, já montei tudo, parceiro. Legal. Uau, foi muito divertido montar esse tal de acrocantossauro. Uau. Nunca tinha ouvido falar desse dinossauro antes. Ele é legal, vai ficar ótimo junto com a nossa coleção de dinossauros. Não vai não, amigão? Legal. Você ainda tem outro ovo, cara? Tá. Abre ele. Calma. Uau. Também é de montar. Beleza. Já terminou de montar? Que dinossauro é esse? Eu acho que começa com P. Ah, não fala ainda. Quero saber se o pessoal vai acertar nos comentários. E mais, já que vão comentar, podem dizer também quais dinossauros querem ver no nosso novo parque. Isso. Legal, amigão. Oi, fãs. Toquem no rosto da Toy Lab TV para se inscreverem e saberem mais sobre nossos novos vídeos. Podem também tocar nas fotos para assistir a mais vídeos agora mesmo. E não esqueçam de deixar um like para esse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Quanto coração é? Um câmbio? Nossa, essa árvore de Natal vai ficar incrível no nosso QG-Sauro. O LB vai adorar. Ah, vai. Guarda Florestal, Aaron. Guarda Florestal, Aaron. E onde é que o Guarda Florestal LB foi parar? Ah, qualquer hora ele aparece. O Arthur está chegando perto. Status via satélite. QG, responde. A árvore perfeita para o nosso QG-Sauro. O Guarda Florestal LB vai adorar. Guarda Florestal, Aaron. Eu estou te chamando e você não responde. Mas eu te vi aí dentro no QG. Ah, tá cheio, maçaneta. Uh, os presentes. Ai, que legal. O Guarda Florestal LB vai adorar o presente dele. Ai, agora sim. Guarda Florestal, Aaron. Aham. Guarda Florestal LB, você chegou bem na hora. Olha a árvore de Natal do novo QG-Sauro. Tá, mas tem um Raptor me perseguindo lá fora. Um Raptor? Não tem nenhum Raptor solto. Estão todos presos. Cada um no seu espaço. Olha só, espera um pouco. Um dos currais está aberto. Pois é, eu sei. Tem um Raptor solto. Pois é, eu sei. Você estava fugindo de um Raptor? Estava, é o que eu estou dizendo. Que bom que você conseguiu escapar, né? É, mas o que você estava fazendo? Ah, eu estava decorando essa árvore de Natal para o nosso novo QG-Sauro. Yeah. E eu tenho um gorro desse aqui para você também, separado. Dá só uma olhada nesse gorro, que bacana que ele é. Agora você está pronto para o Natal. Pronto. Vamos colocar esse gorro aqui. Isso aí. Agora a gente está pronto para receber o Papai Noel. Que tal, hein? Dá, mas o que a gente faz com o Raptor? Ah, é. Boa pergunta, viu? Não vai ser bom esperar o Papai Noel aqui. Porque ele pode ser devorado por um Raptor. É. Eu tive uma ideia. E se a gente fosse para o parque antigo? Então a gente precisa deixar um bilhete para o Papai Noel, falando que a gente está lá no QG-Sauro antigo. Que tal? Beleza, eu vou pegar um papel para a gente escrever um bilhete. Tá bom. Você consegue escrever um bilhete? Consigo. Tá bom. Falando o quê? Papai Noel, vai até o QG-Sauro antigo. Assinado, Guarda Florestal LB. Perfeito. Pode escrever. Até... Guarda Florestal LB. É isso aí. LB. Assim ele sabe para que lado fica o QG-Sauro antigo. Isso. Agora é só pendurar o bilhete num... Onde será que ele vai ver? Na porta da garagem? É. Beleza. Deixa eu pegar minha lanterna para a gente. Ah, espera um pouco. O Raptor ainda está solto por aí, cara. Eu tenho uma ideia. A gente pode pendurar na janela. Ah, ótima ideia. Porque o Papai Noel pode ver a árvore de Natal. Então é claro que ele vai ver pela janela, né? Tá bom. Pode pendurar ali. Deixa eu tirar minhas coisas da frente. Pera aí. Pronto. Coloca a fita bem firme. Beleza. Tá bem firme. Prontinho. Tá bom. Tá com bastante fita. O Papai Noel vai ver aí. Agora vamos para o QG-Sauro antigo. Bora lá. Mas você já esqueceu do Raptor. Ah, o Raptor. É verdade. Ele ainda está solto por aí, não é mesmo? Ele pode estar esperando a gente lá fora. A gente vai ter que correr para o carro, tá? Tá bom. Mas seria bom a gente levar um dardo tranquilizante. Bem, agora que você falou, eu estava querendo esperar até amanhã. Afinal de contas, amanhã que é Natal, né? Sim. Mas eu comprei um presente para você bem aqui, carinha. Dá uma olhada só. Legal. Então, Feliz Natal. Obrigada, guarda florestal, Aaron. Pode abrir. Eu espero que você goste. Vai logo, cara. Rasgue esse papel. Legal. É um dardo tranquilizante. É disso que a gente precisa se o Raptor vier atrás de nós. Você dispara um dardo tranquilizante e ele vai deixar a gente em paz. Tá. Beleza. Tá pronto para correr até o carro? Eu nasci pronto. Tá. Só deixa eu guardar minha touca porque eu estou com o meu gorro do Papai Noel. Então, vamos lá. Então, por que você não testa o dardo tranquilizante naquela direção, antes da gente sair? Porque eu não quero que ele dê nenhum problema quando o Raptor chegar, tá bom? Ah, tá. Então, testa, vai. Nossa, que mira boa. Beleza. Vamos rápido. Vai lá. Quer saber? Eu acho que é melhor você ir na frente. Não, 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 não. Você primeiro. Não, não, pode ir. Não, não, não. Eu vou ser bonzinha e deixar você ir na frente porque hoje é Natal. Não, vai você. Então, tá bom. Não estou vendo nada suspeito. Você está com o seu dado tranquilizante pronto? Tô. Aponta para fora. Está vendo o carro ali? Está pronto para ir? Beleza, eu vou na frente. Espera aí, você está com o dardo, né? Me dá a cobertura, hein? Tá bom. O que foi? O que foi? Mãe, nossa, o que foi isso? Está ok, está ok. Eu estou com a chave. Está com a chave? Vem, fica com o dardo pronto. O carro está ali. O que foi? O que foi? Nada, não foi nada. Está tudo bem, desculpa. Está pronto para correr para o carro? Beleza. Olha aquela árvore. Que susto. Beleza. Eu vou contar até três. Você corre para o passageiro, eu corro para o motorista, ok? Bora. Um, dois. Três. Três. Peraí, peraí. No três, ok? Um, dois. E daí a gente vai, ok? Beleza. Um, dois, três. Vai, vai. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Espera por mim. Estou conseguindo a pré-bola. Pronto. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Beleza, Lipe. Agora é hora de dormir, tá? Tá bom. Tá animado porque é véspera de Natal? Amanhã de manhã já é Natal. Que legal, né? Eu queria muito, muito ver o Papai Noel hoje à noite. Ninguém pode ver o Papai Noel. Ah, eu sei. É que eu nunca vi o Papai Noel na minha vida. E eu queria vê-lo pelo menos uma vez. Ah, tá. Só esse ano. Ah, eu acho difícil. Mas, enfim. Se ele te pegar acordado, você não vai ganhar nenhum presente. Então você tem que dormir agora, tá? Isso. Boa noite. Boa noite. Rapaz, quase que eu não passo. Essas chaminés ficam cada vez menores. Nossa, que árvore bonita. Papai Noel. Ninguém pode me ver chegar. Inclusive você. Mas o meu pai queria muito te ver. Não, ninguém pode me ver. Se seu pai me vir aqui, você não ganha presente. Então se esconde no meu quarto. Tá bom. Mas que barulho foi esse? É o Papai Noel? Ah, puxa vida. Eu queria ver o Papai Noel. É melhor eu ver se o L.B. tá dormindo mesmo. Se seu pai me ouviu chegar, ele vai conferir se você tá dormindo. Você tem que me esconder. Embaixo da cama. Embaixo da cama? Tá bom. Obrigado. Vem, me ajuda. Você tem que me ajudar aqui. Rola pra baixo. Tá bom, rápido. Vai, volta pra cama. Bem, então não foi o L.B. Eu acho que eu vou fazer um lanchinho pra mim. Me ajuda. Me tira daqui. Consegui. Vamos ver se ele ainda tá acordado. Já acordei mesmo, né? Vamos comer. Deixa eu ver o que que tem. Ah, pipoca. Nada de presente pra você, garoto. Você atrasou todas as minhas outras entregas. Eu já devia estar do outro lado do mundo agora. Você precisa me ajudar a ir embora sem o seu pai me ver. Tá bom, mas se eu te ajudar, você pode me dar o meu presente? Tá, tá bom. Então vamos. Tá. Tá bom, espera aqui, tá? Deixa eu pegar o saco primeiro. Tá bom. Vai, 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 vai. Vai logo, vai logo, vai logo. O que que foi isso? Tem alguém na sala? Ah, deixa eu pegar minha pipoca. Eu falei pra você esperar ali. Agora ele ouviu a gente. Você não vai ganhar presente se seu pai me viu. Eu tenho uma ideia. Se você me der um dos seus sinos, eu vou pra aquele lado e toco o sino pra distrair o meu pai. e daí você corre pra lá com os presentes e entrega pra todas as crianças. Está bem. Então me dá. Aqui está. Agora já deu. Eba! Eu adoro pipoca fresquinha. Ai, que delícia. Olha só. Hum, que cheirosa. Delícia. Adoro pipoca. O que é isso? É o Papai Noel. É o Papai Noel. É o Papai Noel. Finalmente eu vou poder ver o Papai Noel. Eu não acredito. Te peguei. Ah, puxa vida, LV. Por que você fez isso? Eu levantei da cama pra ver todos os presentes que o Papai Noel deixou pra gente. Veio ver os presentes que o Papai Noel deixou? Mas não adianta nada porque o Papai Noel ainda não passou por aqui. E se ele vier e te ver exatamente aqui se ele souber que você está acordado e você ver ele a gente não vai ganhar presente. E eu não quero que ele pule na sua casa. Eu queria muito ver ele, sabe? Bem, eu não queria ver ele também. Mas enfim, a gente se comportou esse ano então eu não quero que o Papai Noel pule na nossa casa. Mas não importa. O Natal não é só presente. Ele tem outro chiquinho em casa. Mas a gente precisa voltar a dormir. Ah, então vamos pra cama. Isso, vamos logo pra cama então. Mas primeiro eu quero pipoca. É, e eu fiz uma sujeirada danada com essa pipoca, não é? E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti